O governo do estado do Rio Grande do Norte, a SERC, SEBRAE, realizaram nesta terça-feira em Caicó o lançamento da 46ª Exposição Agropecuária do Ceridó. O evento de lançamento aconteceu na última terça-feira, dia 21, no restaurante Cangalhas, em Caicó. A TV União e o blog Cardoso Silva estiveram presentes ao evento. Confira! Ele é secretário de Gestão e Projetos, Fernando Mineiro, e conversa com a nossa reportagem do lançamento da 46ª Exposição Agropecuária do Ceridó, aqui em Caicó. A minha função aqui é articular as ações das secretarias do governo. É uma feira organizada diretamente pela nossa Secretaria da Agricultura e os órgãos a elas vinculados, a IMPARN, no caso, e a DIARN, organizada junto também com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, a EMATER, e o meu papel, um dos meus papéis no governo, é articular as ações das secretarias. E o governo cidadão que eu coordeno, também tem suporte aqui, dá aporte financeiro para a estrutura móvel do funcionamento da feira. Por isso nós estamos aqui e aproveitar para convidar, não só a sociedade do Ceridó, de Caicó, mas também do Ceridó como um todo, para participar da feira. A feira começa no dia 30, vai até o dia 2, é um momento muito importante, extrapola a área da agricultura e da pecuária. Nós teremos aqui a participação, inclusive, da Secretaria de Turismo, da CETOS, ou seja, a intenção e a orientação da governadora Fátima é a gente buscar integrar todos os órgãos do governo para dialogar e para interagir também com os órgãos da sociedade. Essa feira é organizada pelo governo através da SAP e dos seus órgãos e também com a parceria forte da Associação de Criadores aqui do Ceridó, do SEBRAE, do SENAI, das prefeituras, enfim, um movimento muito importante que extrapola as ações do governo. Arthur Mainá, diretor da Associação Ceridóense de Criadores, faz uma avaliação desse lançamento que aconteceu aqui na cidade de Caicó. Bom dia, bom dia, Suébis, bom dia, Cardoso Silva. De extrema importância, esses órgãos estão aqui presentes nesse lançamento da Exposição Agropecuária do Ceridó. Você vê, Suébis, que estamos aqui com todos os órgãos, com a Emparni, com o Oide Arne, com a Secretaria da Agricultura do Estado, Fernando Mineiro, do Governo do Cidadão, com a Associação, com o Presidente da Associação dos Municípios. Entre todos, é de imensa importância a gente alinhar esses últimos detalhes para a nossa Exposição Agropecuária do Ceridó. Então, em nome da SERC, quero agradecer a presença de todos e em instantes vocês acompanhar todas as nossas conversas, nossos detalhes. Já tivemos debate com a Segurança Pública também, questão sobre como vai ser esse acompanhamento da feira, com o Fernando Mineiro, a situação da estrutura do Governo do Cidadão já está em licitação. Então, graças a Deus, será um sucesso nossa exposição. Como será essa logística e a programação como um todo? A programação será do dia 30 de maio a 2 de junho e vamos fazer a abertura nas sete da noite. A governadora vai estar presente na sexta-feira, na nossa feira, onde ela vai estar visitando os estandos, fazendo todo o acompanhamento do nosso trabalho. Vamos ter na sexta-feira, com o SEBRAE, oficinas de cortes nobres no Ouvino e Caprino. E sem contar também toda a parte de assessoria, de empreendedorismo que a SEBRAE tem. Aquele agricultor, agropecuarista, aquele profissional que tenta colocar sua queijeira, tenta se profissionalizar. Então, a SEBRAE vai estar dando esse suporte. O Senai, no sábado, vai estar dando um curso com seu caminhão, toda a sua estrutura, no corte especial de suíno. Vamos ter o Ceridó Quarto Roça, que é uma inovação na nossa feira, mostrando que temos de melhor equinos na nossa região do Ceridó. Vamos ter torneio leiteiro bovino, caprino, vamos ter pistas de julgamentos nas raças bovinas, entre outros. Nosso evento, esses eram quatro dias de bastante eventos, festas, para a nossa Caicó e região. Pedro Medeiros é gerente do SEBRAE em Caicó. Pedro, o que é para o SEBRAE a importância dessa 46ª Exposição Agropecuária aqui em Caicó? Olha, esse evento, a 46ª Exposição Agropecuária do Ceridó, é um evento que eu vejo que tem uma importância econômica muito peculiar para a região do Ceridó, já que nós temos essa tradição da produção de leite através do grande rebanho bovinocultura leiteira aqui na região do Ceridó, como também pequenos animais como caprinos, ovinos, suínos, devido ao advento das queijiras artesanais e, principalmente, nós temos grandes eventos aqui em Caicó, como o Carnaval, a festa de Santana e a Exposição Agropecuária do Ceridó é a segunda maior exposição do Rio Grande do Norte, só perde aí para a festa do boi, que é um grande evento em nível de Nordeste. E nós sentimos isso dos vendedores que vêm de outros estados, que trabalham com melhoramento genético, vêm até Caicó, porque sabem que aqui o criador, o pecuarista, investe no melhoramento genético e busca adquirir animais de um grande porte genético para a sua melhoria do rebanho. E isso reflete diretamente na perspectiva do produtor rural aqui da região do Ceridó, em torno do sertão da Paraíba também, porque vêm as pessoas também aqui ao entorno, de produzir com a melhor eficiência e melhorar a rentabilidade do seu negócio rural. E assim, o apoio do governo do Estado é importante nesse momento? Isso, o governo vem apoiando esse circuito de exposições agropecuárias. Aqui na exposição de Caicó será ressaltado um tema importantíssimo para a nossa região, que é o tema das queijeiras artesanais. O ano passado foi aprovada a lei, foi regulamentada a lei dos queijos artesanais. E as pessoas ainda acham que, muita gente ainda acha que é impossível de adequar a sua queijeira. Mas isso, a intenção de alguns espaços da exposição aqui, é de tentar desmistificar essa adequação das queijeiras à lei Nivar do Melo, que é uma lei que possibilita que o pequeno produtor de queijo, ele possa se adequar com custos que são adequados para a sua produção e que possibilita que o nosso queijo, o nosso produto aqui, que é um produto secular, ele possa ser comercializado de forma digna e mostrar o que é que o nosso queijo representa para toda a nossa economia aqui do Ceridó. Olha, essa exposição agropecuária do Ceridó, que vai acontecer aqui em Caicó no final de maio, início de junho, será uma das maiores exposições agropecuárias dos últimos tempos. acreditamos que temos potencial para duplicar o volume de negócios comparado ao ano anterior. Então, a expectativa é muito positiva e nós esperamos que os pecuaristas, os produtores rurais, as pessoas que amam o campo, que gostam da pecuária, que venham conosco para o Parque Valfredo Gugel na última semana de maio, nos primeiros dias de junho.